A Academia é um sonho, um sonho institucional de uma empresa e também um sonho pessoal como profissional que é dar os primeiros passos, embora a comunidade já é interessante, embora não pareça. Mas surgiu de uma oportunidade e as oportunidades são para se agarrar. Uma oportunidade na cidade que estava, espero eu, à espera de um projeto assim e também um projeto que coincide com uma etapa muito importante profissional da minha vida que é a finalização ou prestes a finalizar um curso. É um projeto privado, 100% financiado pela Caminho de Cientalho, em parecida com a Cidade de Orton de Matos que nos deu as instalações. Os recursos humanos são também, alguns deles da Escola de Educação, do curso de Música, outros músicos da nossa praça. A maioria dos professores que estão aqui, além de terem a formação específica, um dos fatores muito importantes para a escolha deles é eles terem palco, terem experiência de palco e estarem habituados a tocar, tocar para os outros, que é uma das práticas fundamentais do Música. Estar a tocar numa sala é fantástico, mas estar a tocar para o outro é um desafio. E saber comunicar aquilo que nós fazemos ainda é outro. Vamos apostar muito na iniciação e vamos apostar nos primeiros passos através da expressão musical e no encaminhamento, por assim dizer, pedagógico, para a descoberta através de um instrumento. Mas uma das estratégias que nós temos é a partir do todo ou do geral para o particular, a partir da educação musical, de ouvir, de lhes dar o máximo de horizontes musicais possíveis. Obviamente desde o clássico até blues, folk. Convido-vos a entrar. Força! Aqui é a sala do barulho, a sala da banda. A bateria e o piano serão um dos ingredientes, mas também teremos aqui, de certeza, sopros, trompetos e afins. E está preparado para tocarem aqui 10 ou mais instrumentistas, todos equipados com fones, ou então com live sound aqui. É 5 da tarde, temos aqui a população de alunos que tem mais de 55 anos, está aqui. Os professores e os alunos vão sempre fazer aqui uma reuniãozinha às 5. Eu tenho acabado de morrer, não é? Epá, mas eu acho que não é daqui. Olha, eu também, eu ia te sugerir que vai ser. Eu acho que não é daqui, porque isto não sobra um bocadão, já viste? E além disso está torto. Está torto, não está. Vamos deixar o vidro assim. Então aqui, à esquerda, temos a sala de cultuíusos. É uma sala que está preparada para ministrar aulas de acordeão, dar aulas também de... dar aulas de flauta, dar aulas também de braços bonitos. Epá, nada falha, não é? Nada falha. No caso, foi coincidência, mas nada falha. O Centro de Orton de Matos tem um bom espaço que nós queremos aproveitar, tem um salão. Já foi feito aqui... Muitos projetos culturais já foram aqui lançados, dentro do JAS ao Centro. E será um desafio também para nós, Caminhos sem Atalho, que estamos neste momento a finalizar o protocolo também com o Centro, para dinamizarmos culturalmente o espaço. E queremos trazer cá, não só colocar os nossos projetos e também os nossos miúdos naquele palco, mas também colocar agora uma programação cultural. E aí 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 E aí